Bom dia pessoal, muito bom dia, um grande abraço, 8h35 da manhã, vamos fazendo a saída aqui do cliente, graças a Deus, o carro ficou vazio ainda na madrugada, se eu tivesse o compromisso certo eu já teria saído daqui, aí eu estacionei ali, fui dormir dentro com segurança, agora vamos dar a saída aqui, se acontecer rapidinho mostrar, abrir a porta da carreta ali, tem que mostrar que está vazio, né, relaxando que eu quero você, relaxando, aqui é a saída, né, então vamos parar aqui e fazer o procedimento, opa, já volto. Então, vamos lá. 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 Muda tudo, né? Um caminhão pro outro, né? Põe nele. Uma carreta do outro lado, ó, pra só ver como é que eu vou virar. Tenso aqui, tá? Aqui é tenso, o moído. Tchau, tchau. Não consigo sentar nesse banco direito. Eu deixo pra erguer aqui e o caminhão já... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos contar com a boa vontade dos colegas. Deixou, deixou pra ir no caminhão. Vamos ver aqui como é que vão sair daqui. Ó, como vocês podem ver, tem um tanque... Tem um tanque aqui e tem um baú na minha esquerda aqui. Jesus! Tchau, tchau. 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 Tchau. Vai querer, né? Então vamos que vamos, vamos trabalhar aí. Vamos agilizar o moído. Vamos botar o carro para acelerar aí que caminhão parado não foi frete. E motorista não ganha de indim, rapaziada. Isso aí, com Deus e os anjos. Um dia abençoado para cada um. Ai, motorista do ônibus, me deixa entrar, homem. Me deixa. Graças a Deus, tem compreensão aí quando se trata de veículos de grande porte aí. Positivado, pessoal. Deus abençoe, com Deus os anjos. Ai, acordei agora toda amassada, dormi ali dentro. Mas agora, conforme o dia vai passando, vai desamassando. E amanhã, Caixas do Sul. Vamos ver aí se vamos fazer mais uma viajada nesse caminhão. O que vai acontecer aí. E o meu acho que só fica pronto sábado ou segunda-feira que vem aí. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.